Olá pessoal, estamos aqui novamente para darmos sequência às entrevistas Bola do Vale e hoje nosso convidado é o Alex Garcia, o Lequinho. E aí Lequinho, tudo bem? Tudo bem, Dolores? O jogador atuou pelo Campeonato Municipal de Campo de Tijucas pela equipe do Renascença em 2014 e no ano de 2015 ele apenas assinou pela equipe do Itatiaia e por motivos particulares ele não atuou. Ano passado eu não atuei porque eu fui trabalhar em outra cidade, então eu tive que me mudar para lá. Então com isso ficou difícil para mim vir jogar o Campeonato, mas consegui vir apenas um jogo ainda pelo Itatiaia no passado, mas pelo motivo de eu estar morando longe não deu para mim vir em outros jogos. Você tem um grande currículo atuando aqui em Tijucas e em todas as equipes em que você passou teve grandes participações onde muitas vezes se consagrou ser campeão, né? Eu fui campeão na União, né? Fui campeão três vezes lá, fui campeão municipal, campeão da Copa Rádio Vale. Depois passei para outros clubes, Joaia, a V13, o próprio Areias, Renascença, né? Que foi a minha última equipe agora e graças a Deus sempre pude fazer bons campeonatos onde eu passei. Hoje não fui campeão, mas pude fazer boas participações. E nesse Campeonato Municipal de Campo de 2016, em qual clube você vai defender? Então, esse ano eu recebi o convite da equipe do Itinga, né? Eu que estava um ano sem jogar, graças a Deus aí eu estava na cidade, voltei em dezembro ali, o pessoal do Itinga, a diretoria já veio atrás de mim, a gente confirmou a presença lá com eles. Só tenho a agradecer o convite lá da diretoria por ter lembrado de mim, né? Então, a gente vai tentar fazer aí um bom campeonato, a gente está se preparando para fazer um bom campeonato aí pelo Itinga. Bom, agradecemos então a sua participação e obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço a equipe Bola do Vale pelo convite e precisando a gente estar aí para dar um apoio e ajudar a equipe Bola do Vale também que está fazendo um bom trabalho aí. E se Deus quiser esse ano vai fazer um bom trabalho também, divulgando o nosso campeonato que é um dos melhores aí da nossa região. A equipe Bola do Vale fica por aqui e no decorrer da semana voltamos com mais entrevistas para você.